Que dica que você daria pra meninada que tá começando hoje, falando, puta, se pau, quero ser igual o Danilo. Tipo, quero começar esse lance de audiovisual aí, fazer umas fotos, fazer uns vídeos. O que você acha que é importante hoje, pra uma molecada saber, antes de começar? Cara, hoje em dia a gente vive uma loucura, né? A molecada hoje em dia, bom, eu comecei a não existir esse negócio de celular e tal, né? Hoje em dia eu tô tentando, assim, eu tô tentando entrar no universo do TikTok, porque o TikTok tá promovendo algumas coisas aí, já tá saindo umas coisas de concurso de curta-metragem no TikTok. Então, cara, a galera hoje em dia, a molecada, ela tem faca, espeto, tem tudo na mão pra fazer, né, cara? São épocas, são universos e tempos diferentes quando eu comecei. Total, né? Mas, assim, independente dos tempos, é se jogar, né, cara? É se jogar. É se jogar e, e aquilo que eu falei, se abrir pras oportunidades. Não adianta você ficar ali... E ler o livro A Boa Sorte. É, esse livrinho aí é bem bacana, cara. E, assim, não adianta ficar só ali gravando dancinha que não vai rolar. Se você quer fazer alguma coisa mais... É, e, puta, eu vejo uma molecada aí fazendo coisas que eu olho, eu falo, mano, eu não faço isso. Eu não dou conta de fazer isso. A galera com o celular na mão tá detonando, entendeu? Então, é a molecada que tá afim de criar alguma coisa e tal e vai embora, né? Acho que se especializar no mobile é um caminho que vai dar certo. Cara, daqui pra frente, a gente sabe, né, Igor? A gente resolve muita coisa com o iPhone 13 Pro aí, cara. Tem coisa que tem vez que é mais fácil fazer com o iPhone do que ficar, ó, e fica lindo. Não vamos falar o que que é, mas, assim, alguns takes de vários vídeos nossos, cara, a gente... Pô, a Apple lançou um... Eu achei fantástico um vídeo que a Apple lançou no YouTube quando foi do lançamento do iPhone 13 Pro. Aquele vídeo da Apple me inspirou demais. Eu olhei e falei, cara, é isso aí. O mundo é esse hoje em dia. Você não precisa estar com um trambolho na mão pra você... Às vezes, o que você tá no celular ali resolve e você vai fazer. Então, tipo assim, o equipamento ficou uma coisa muito... Mais compacta? Nem compacta, né, cara? Cara, um celular hoje em dia, ele entrega, assim, obviamente que pra determinadas produções, a gente... Você tem que ter um negócio mais robusto ali e tal. Mas, cara, hoje em dia com o celular a galera consegue fazer... Faz um curta-metragem hoje em dia pra você entrar num concurso tranquilamente, entendeu? Pra você mostrar a sua cara. Entrega o que a Scanner de 2009 oferecia, você acha, assim? Muito melhor, né? Muito melhor? Muito melhor, né? Hoje em dia, um iPhone 13 aí, eu não sei a partir de qual, mas... Pô, já grave em 4K a 60fps que você consegue jogar isso daí. Pô, mano, aí é questão de você, da molecada, treinar o olhar, né? E mais pra uma coisa de focar ali a produção, a criação de uma coisa mais elaborada, né? Porque a ferramenta tá aí disponível pra todo mundo. E aí E aí